Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos desenhar a Elsa do Frozen, é isso mesmo. Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo para a nossa turminha e bora para o vídeo. Bom, nós vamos começar então pelos olhos da Elsa, certo? Uma curva para cima, outra curva para baixo e na parte de cima a gente deixa uma parte mais grossa que esses são os cílios. Continuando os olhos, vamos fazer três bolinhas, uma maior, uma média e uma pequenininha e a média é a bolinha que a gente vai pintar de preto. Para fazer a sobrancelha são duas linhas diagonais, a gente coloca um risquinho aqui no começo dos olhos e no final dos olhos essas linhas se encontram. Nesse desenho aqui a Elsa está de lado, então a gente vai fazer aqui agora só um pedacinho da sobrancelha e aí para o outro olho a gente repete a linha curva em cima, embaixo, as bolinhas, pinta a do meio, pinta a bolinha média de preto e aí a gente deixa uma parte mais grossa de novo em cima do olho para representar os cílios. Eu vou colocar um pontinho aqui bem no meio da testa para ter como referência e agora a gente vai começar a fazer o cabelo dela. Ela tem o cabelo preso, né? E aí cai uma trança bem longa. Bom, para ficar fácil eu vou marcar, vou colocar um risquinho aqui no final da sobrancelha que é onde a gente vai passar a linha para fazer a parte da testa. E agora saindo do cantinho aqui desse olho, nós vamos fazer todo o contorno do rosto. Nós vamos agora pegar como referência essa linha que eu fiz antes perto do olho para fazer um pedacinho do nariz. O nariz são duas vírgulas, uma de frente para a outra com duas bolinhas no meio, bem pequenininhas. A boca dela é bem simples. E agora saindo desse pedacinho aqui, desse cantinho da testa, nós vamos começar a fazer o cabelo. Gente, o cabelo não tem assim tanta regra, são curvas e mais curvas e mais curvas. Nesse cantinho aqui, bem pertinho da orelha, sai mais um pouquinho de cabelo. Vou fazer como se fosse uma bandeirinha e aí depois a orelha. Dois risquinhos verticais para o pescoço e a gente continua o cabelo. Nessa altura do pescoço é onde começa a trança dela. Vocês vão ver como é simples fazer uma trança. Vamos lá, fizemos um arco virado para baixo. Agora a gente faz um arco virado para cima. Aí agora a gente faz como se fosse uma vírgula. Mais uma vírgula. E vamos fazer ganchinhos agora, gente. Como se fossem esses ou ganchinhos. Vocês chamam do jeito que vocês acharem melhor. Conforme o cabelo for chegando no final, os ganchinhos tem que ir diminuindo de tamanho. Vou puxar uma linha bem longa, que vai ser a parte das costas e o braço. E vamos fazer então o vestido. Aqui agora sai um cabinho de guarda-chuva, que é o outro braço. E mais uma linha paralela, cheia de retângulos bem pequenininhos dentro. Vamos continuar então a parte do vestido aqui do busto. E agora a gente vai fazer o lacinho que está prendendo essa trança e o restinho do cabelo, né? O rabinho do cabelo. Vamos continuar então com o braço. Vamos descer uma linha aqui bem até o final. E aí a gente sobe. A outra linha sobe paralela. Termina um pouquinho antes pra gente poder fechar a blusa dela, né? Vou puxar aqui uns risquinhos aqui da roupa dela. E aí agora a gente vai fazer a mão. Bom, como a Ana tem superpoderes, pra gente fazer os efeitos desses poderes, a gente vai puxar um rabinho, uma bolinha. Um rabinho e uma bolinha. Vamos lá então continuar o vestido. Dá pra vocês verem aqui a marca do meu desenho, né? É que antes, pra quem não sabe, antes de eu fazer o vídeo pra vocês, eu vejo o desenho, eu faço um rascunho a lápis e aí eu passo canetinha em cima pra fazer o vídeo junto com vocês. Passo a paz. Terminamos a mão, vamos fazer o vestido da Elsa. A gente vai descer duas linhas diagonais e vamos fazer várias outras linhas no meio, cheias de ondinhas, porque o vestido dela é bem rodado. Terminamos o nosso desenho. e agora a gente vai se divertir com a pintura. E agora a gente vai se divertir com a pintura. E agora a gente vai se divertir com a pintura. e agora a gente vai se divertir com a pintura. Legenda Adriana Zanotto E aqui está a Elsa prontinha, gente, vocês viram a minha Elsa, agora eu quero ver a Elsa de vocês, façam aí em casa um desenho bem legal, se não tiver como pintar não tem problema, mandem pra mim mesmo assim que eu quero ver, mesmo que seja caneta, não tem problema, é só mandar pra mim o desenho aqui ó, no Instagram da desenholandioficial, que eu vou amar ver o desenho de vocês e eu tenho certeza que os outros fofuxos também vão achar lindo. É isso aí então, gente, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!